Entre as novas medidas de apoio ao Rio Grande do Sul, anunciadas nesta quarta-feira pelo governo federal, estão linhas de financiamento no valor de 15 bilhões de reais do Fundo Social do BNDES para ajudar pequenas, médias e grandes empresas do Estado. No total, serão três linhas de crédito. A primeira, para a compra de máquinas, equipamentos e serviços, com custo base de 1% ao ano, mais o spread bancário, que é a margem de lucro dos bancos, sobre as atividades de intermediação financeira, com prazo de até 60 meses e carência de um ano. A segunda é para o financiamento a empreendimentos, incluindo obras de construção civil, com custo base de 1% ao ano, mais spread bancário, prazo de até 120 meses e carência de dois anos. E a terceira linha de crédito é voltada para o capital de giro emergencial, com custo base de 4% ao ano, para micro, pequenas e médias empresas, e 6% ao ano, para grandes empresas, mais o spread bancário. O prazo é de 60 meses, com carência de um ano. Eu, por exemplo, não lembro, na minha curta carreira, de ter visto uma recuperação e uma ajuda tão ampla como o governo federal tem feito ao Rio Grande do Sul. seja pelas suas próprias competências, o governo federal tem uma série de competências para com os trabalhadores, os beneficiários dos programas sociais, os municípios e o próprio Estado do Rio Grande do Sul, seja complementarmente às suas competências, fazendo a mais do que está previsto na Constituição e nas leis do país. Então, primeira coisa, é importante dizer que a recuperação financeira do Estado do Rio Grande do Sul, dos municípios, das empresas, das pessoas, está em pleno curso. O governo também anunciou que as cooperativas de crédito vão poder operar dentro do PRONAMP, o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. O objetivo é aumentar o acesso ao crédito para esses empreendimentos. Além disso, foi autorizado um aporte adicional de 600 milhões de reais no FGO, Fundo Garantidor de Operações para Operações de Crédito Rural aos Pequenos e Médios Agricultores. Representa um conjunto de medidas que vai fazer a diferença no sentido de atender aos irmãos do Rio Grande do Sul e, especialmente, recuperar o Estado, a sua atividade econômica e o emprego no Estado. Outra medida anunciada pelo governo por meio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação é uma linha de crédito para o Rio Grande do Sul por meio da Financiadora de Estudos e Projetos, a FINEP. Será disponibilizado um bilhão e meio de reais com taxa referencial, que é usada para a correção da poupança e do FGTS, mais 5%. Metade desse valor será destinado a micro, pequenas e médias empresas e até 40% do empréstimo pode ser usado em investimentos de infraestrutura de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Além disso, serão disponibilizados 50 milhões de reais para restaurar centros de pesquisa e outros 15 milhões para reparos emergenciais de equipamentos para pesquisadores gaúchos. Isso é feito com recursos da FINEP via as operadoras do local, que são cooperativas de crédito, como é o caso do Banrisul e do BRDE. 50% desses recursos vão para micro, pequenas e médias empresas. E até 40% desse empréstimo as empresas podem usar como capital de giro, associando, portanto, aos investimentos e de infraestrutura em pesquisa, desenvolvimento e inovação. A secretária executiva da Casa Civil, Miriam Belchior, fez um balanço das ações do governo desde o início das enchentes e destacou medidas como o pagamento do auxílio reconstrução para mais de 34 mil famílias no valor de R$ 5.100, o saque calamidade do FGTS e a antecipação da restituição do imposto de renda para aqueles que já enviaram a declaração. Cada ministério está fazendo um mapeamento com os municípios para identificar as principais necessidades de reconstrução da infraestrutura do Estado, seja de casas, seja das rodovias federais, porque agora a gente está só, digamos assim, colocando minimamente em funcionamento, mas será necessário recuperação. O presidente Lula reafirmou que o governo está trabalhando para destravar a burocracia para recuperar o Rio Grande do Sul. É importante que a gente saiba que nós mudamos o paradigma de tratar de problemas climáticos nesse país. A partir de agora, não apenas o Rio Grande do Sul, mas qualquer região que tiver um problema climático, ele terá que ter uma ação especial e é por isso que nós estamos trabalhando a construção de um plano antecipado para que a gente tente evitar que as coisas aconteçam nesse país. Nós temos consciência de que, muitas vezes, em muitos outros momentos históricos, o governo anunciou medidas, o governo foi cheio de boa vontade, mas depois passa o tempo, as medidas não acontecem rapidamente, o dinheiro não chega, as obras não acontecem. Então, a nossa preocupação nesse momento é fazer com que não haja qualquer empecilho burocrático que atrapalhe as decisões do governo acontecer na ponta.